Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cheque. Cheque, usar talão de cheque, aumenta o score? Muitos me pedem aqui no canal para eu falar desse assunto, como eu falei na Minha Nota Fiscal Paulista, e agora eu vou falar do cheque, se cheque aumenta ou não o score. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Antes de mais nada, nós fizemos uma live aí para pedir desculpa para vocês, que a gente marcou para as 19 horas, depois para as 20 horas, 20 e 30, mas a energia não voltava e aí nós tivemos que expandir um pouquinho. E a primeira live do canal deu meio enrolada aí, a próxima eu espero que a gente faça com mais qualidade aí, para a gente não ter nenhum problema. Tá certo? Mas de antemão quero agradecer a todos vocês que acompanharam a live aí no canal, ao vivo. Tá bom? Vamos lá falar do score então, sobre o cheque. Quando eu emito um cheque, tem várias variantes, né? Então quando eu emito um talão de cheque, três folhas aí, comprei a prazo, né? E preenchi o cheque, vamos falar aí de três parcelas de R$100. Então, eu fui em uma determinada loja e preenchi o talão de cheque em três vezes. E aí eu dei para 30, 60 e 90 dias. Fui no posto de gasolina e fiz assim, né? Aumenta o score eu dando o cheque predatado? Então, como que funciona aí essa parte? Se a empresa que você deu o cheque predatado consultar o seu score, ou consultar o cheque, então ela vai virar uma consulta e é paga, né? E quando ela faz a consulta, o que acontece? Significa que você, dependendo da instituição, significa que está pedindo crédito ou fazendo compras a prazo, que você pode causar um prejuízo para a instituição. Então, é simples entender. O cheque, se ele voltar, você não pode causar um prejuízo para a instituição? Então, é nesse sentido que o score abaixa. Por quê? Porque a empresa consultou o seu CPF. Agora, vou fazer uma outra análise. Você foi dar o cheque numa loja aí do interior, onde a loja não faz consulta, porque a gente conhece e por aí vai. Neste caso, o score não abaixa e nem sobe. Por quê? Porque a empresa, ela não consultou você. E ela não consultou você como que o Serasa sabe que você comprou a prazo. Então, funciona dessa forma. Essas duas variantes aí. Agora, vamos falar que você comprou a prazo com 10 cheques predatados e a empresa consultou o telecheque, tá? E você foi lá e viu que o seu score baixou. Por que aconteceu isso? Aconteceu que você tentou fazer uma compra a prazo, 5x5 compra a prazo, e deu um cheque predatado. Então, não foi por causa do cheque que o score se baixou. E também acontecem casos de você comprar a prazo e dar cheque predatado e seu score subir. Porque depende da variante do CPF da pessoa, o risco de crédito. Vamos supor que essa pessoa tem um score de 700, né? E ela nunca atrasou, nunca foi para o SPC. Ela mora em uma determinada localidade, onde eles puxam aí pelo score, que eles puxam uma determinada variante onde o CPF da pessoa tem um bom score. Um score aí ótimo, por exemplo, que não atrasa, que não paga atrasado, que não compra muito a crédito e que ele mantém aí uma vida regrada, né? Então, neste caso, pode acontecer do score subir para alguns casos. Tem pessoas que falam aqui no canal, eu fiz uma compra prazo e meu score subiu. Então, acontece realmente isso também. Agora, não é por causa do cheque, em si, que seu score abaixa ou sobe, e sim pela compra a prazo que você está fazendo. E você comprar a prazo também no cheque e pedir uma nota fiscal não significa que é o cheque também que está fazendo isso. É a nota fiscal que você pediu porque eles vão descobrir que você comprou a prazo. Então, resumindo, cheque não aumenta o score, cheque não abaixa o score em si. E o que abaixa é a compra que você está fazendo. Dá pra entender? Se uma pessoa fala assim, ah, eu só tenho um monte de cheque aí, isso é movimentação bancária. Aí sim, pro banco isso é muito bom. Você soltou o cheque, os cheques foram compensados nas datas exatas, e aí você movimentou a sua conta corrente do banco. Aí, pra você é muito bom, porque aí o banco vai ver que você tem muita movimentação. Aí, por exemplo, você está em 10 meses e vê isso, ele é muita movimentação de banco. Então, pra quem tem conta em banco e o movimento é legal, aí sim vale a pena, tá? Fazer essas movimentação através de cheque. Que aí o seu score interno pro banco também sobe. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje referente a cheque. Aumenta o score? Não. Vamos para os abraços, então? O abraço de hoje, quero mandar um abraço pra todos os meus amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda, ao Cristiano do Rio de Janeiro, pra aniversário hoje. Cris, um grande abraço pra você, meu amigo. Tá desde o início do canal com a gente também. Conseguiu o seu black aí, do seu moderno, né? Primeiro black dele. Muito feliz do este ano. Parabéns pra você. Um grande abraço pro seu amigo aqui, do Leandro, no caso, dos cartões de crédito Alta Renda. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!